Tô na maquiagem. Vou rolar um retoque na maquiagem. Tô sabendo. Boa noite, gente. Com licença. O Fábio lembrado que a gente se conheceu agora no samba, essa segunda semana, sexta-feira, dois dias atrás. E o Fábio mora na Grécia no momento e tá com uma vontade de fazer música e faz música já lá também na Grécia, de uma certa forma, mas tá querendo se expressar bem mais ainda. Tem um bispo que ele trouxe aí. Um trabalho autoral também. É maravilhoso. A ideia já que... Obrigado. De Vai Que Vai. E a gente... Fazer um barulho aqui, ó. Vê como é que fica, né? É maravilhoso. Obrigado. Esse é o torrento. É maravilhoso. É maravilhoso. Você vai fazer uma danosa. É maravilhoso. É maravilhoso. Quando eu der na vida, pisar mais na avenida. É maravilhoso. Obrigado, né? Quando as minhas pernas vão poder aguentar. Levar meu corpo, junto com o meu samba, Com o meu aral de banda, E pra mim, eu mereço os olhos. Quando eu der na praia, pisar mais na avenida. Quando as minhas pernas vão poder aguentar. Levar meu corpo, junto com o meu samba, Com o meu anel de banda, Entrego a quem mereço os olhos. Quando as minhas pernas vão poder aguentar. É maravilhoso. Meio rato de espião, Escola perdendo o ganhão, Mas o carnaval... Antes de me despedir, Deixo ao samba estar mais louco, Com o meu pedido final. Antes de me despedir, Deixo ao samba estar mais louco, Com o meu pedido final. Não deixe ao samba morrer, Não deixe ao samba acabar, O morro foi feito de samba, De samba pra gente sambar. Não deixe ao samba morrer, Não deixe ao samba acabar, O morro foi feito de samba, De samba pra gente sambar. Apenas a viagem, Na escola perdendo o ganhão, E mais um carnaval... E antes de me despedir, deixo a sambista mais louco, o meu pedido final. E antes de me despedir, deixo a sambista mais louco, o meu pedido final. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, o morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, o morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba morrer, não deixe o samba, de samba morrer. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente só Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente só Não deixe o samba, não deixe o samba Sei que vou morrer, não sei o dia Levarei saudades da Maria Sei que vou morrer, não sei a hora Levarei saudades da Maria Eu quero morrer no bá-bu-cada de bamba A cadência bonita do samba Quero morrer no bá-bu-cada de bamba Música Música Vamos cantar aí, olha o que eu relaxar Ok? A cereja de vocês Música 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 Oh partido alto em bandeira menor, valeu! Música Fábio Truis, que maravilha! Obrigado, gente! Daqui a pouco eu vou olhar do dinheiro pra falar! Porra, quem sabe! Porra, lindo! Aqui todo mundo faz sua pala, é? Suas palas! Valeu! Se eu cantar uma música aí, eu tô lascado!